Que exercício físico faz bem para o corpo e também para a mente? Disso ninguém mais duvida. Só que agora tem uma modalidade que está sendo a queridinha de algumas celebridades. Como, por exemplo, a cantora Adele e também a atriz Margot Robbie. É o Pilates. Famosos que fazem Pilates vão de Harry Styles a Adele, de Meghan Markle a Margot Robbie. Sim, esse é um dos exercícios favoritos das celebridades. Tem a utilização de molas, muitos recursos e variações para realizar as atividades. São mais de mil exercícios e o benefício deles são esse tipo de variações que você consegue realizar em cada um deles. O treino de baixo impacto pode ser feito em casa ou então ao ar livre, em um parque, por exemplo. Mas os famosos são vistos regularmente em estúdios praticando exercício em aparelhos desenvolvidos especialmente para a modalidade. Bastou o Miley Cyrus aparecer em uma premiação assim para perguntarem qual é o truque para esse corpo definido? Ela respondeu, o Pilates mudou minha vida. Esse corpo não está um arraso? Hailey Bieber seguiu os passos da amiga. Harry Styles foi aconselhado a praticar Pilates por um especialista que o ajudava na postura. Lady Gaga tem fibromialgia, uma condição crônica que causa muita dor e fadiga. Mas isso não impede a cantora de dançar no palco. O segredo? Pilates, mesmo durante as longas turnês mundiais. A estrela da vez em Hollywood, Margot Robbie, há muito tempo é fã do Pilates. Ela cresceu na Austrália, onde os estúdios de Pilates são tão comuns quanto os cangurus. Quem vê a Del do passado, e a atual, nota uma grande diferença. A cantora adotou uma nova dieta, exercícios diários e muitas sessões de Pilates. Além de tonificar o corpo, o exercício é um excelente aliado da mente. Os benefícios do Pilates, além do alívio de estresse, melhor a postura, flexibilidade, o seu alongamento, você tem um controle e uma fluidez do movimento. Além do fortalecimento da coluna, do abdômen, e é muito recomendado para as distantes.